Olha, a CBTU iniciou hoje uma campanha de conscientização para evitar acidentes na linha férrea. A ideia é que condutores e pedestres redobrem os cuidados ao cruzar exatamente por essas linhas, pelos cruzamentos. Veja na reportagem da Mônica Hermínio. A campanha começa hoje e visa conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância do cuidado ao atravessar as passagens de nível e de ter total atenção ao cruzar uma linha férrea. Quem nos conta sobre essa campanha é o superintendente da CBTU Alagoas, Carlos Jorge Cavalcante. A nossa campanha vai iniciar hoje e vai até o final do mês. Vamos passar por várias PNs, vamos focar nas que têm movimento mais intenso para alertar os motoristas. O Código de Trânsito é claro, o artigo 212 diz claro que o motorista tem que parar, a inflação é gravíssima. Além disso, a CBTU tem 28 PNs, que é o cruzamento da estrada com a nossa ferrovia totalmente sinalizada. A gente vem monitorando tudo que tem no mercado de mais moderno para dar cada vez mais segurança. Mas precisamos dessa conscientização do motorista, da importância dele entender que o motorista pode parar. O trem nem sempre é tão rápido para parar. Então, essa importância é imensa, essa educação. Para a gente, nossa meta é zerar o número de acidentes em 2023. Carlos, além de acidentes com veículos, também esse alerta é para arem mais soltos nas ruas, para pessoas que tentam atravessar a linha férrea? Exatamente. Os animais também estamos com outro foco também, que é com os poderes públicos, com parceria com o Centro de Zonose de Maceió, com a Prefeitura de Rio Largo, com a Prefeitura de Satuba. Porque a maioria das vezes é imprudência do dono deixar esses animais soltos próximo à nossa ferrovia. Então, assim, com os animais estamos focando para notificar esses donos e tentar diminuir. Em 2022, o número de acidentes com animais foi reduzido. Até quando vai essa campanha e vocês esperam atingir esse público? Até que dia? A campanha vai até o dia 31 de janeiro, vamos iniciar hoje e esperamos atingir todo o público que passe em todos esses cruzamentos. Do Centro de Maceió, Mônica Hermírio. Obrigado, Mônica. Pois é, a gente tem esses recados, tem esses avisos, mas muita gente desrespeita, né? É claro que em alguns casos o sono foi o suficiente, né? Mas assim, presta atenção. Se prestar atenção, a gente consegue evitar acidentes, tá? Não só com trilhos, né? Exatamente com trenhos, com VLTs, mas dia a dia no trânsito. Se prestar atenção, você consegue evitar um acidente. Tchau, tchau.